Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma farmácia, tá? Estou aqui na All Greens, que é uma das farmácias, a maior rede de farmácia que tem aqui, acho que nos Estados Unidos. E vou mostrar pra vocês como que é uma farmácia nos Estados Unidos. É bem diferente, assim. A farmácia, ela é praticamente um mini mercado. Então, vamos lá entrar na loja e eu vou mostrar pra vocês tudo que vende aqui. Tudo não. Algumas coisas, né? Porque tudo eu ia ficar, acho que, duas horas fazendo um vídeo. A gente veio aqui porque a gente vai pegar medicação, tá? Então, tem medicação na farmácia, é claro, né? A medicação, você só pega com a receita médica. E aqui é diferente porque você não pega a receita da médica. Quando você vai no médico, o médico já manda a receita pra farmácia. Ele pergunta qual farmácia você quer que eu mande. Aí você fala qual é a rede, o endereço, né? Geralmente ele pergunta mais ou menos lá. E aí, eles mandam pra farmácia. E aí, depois de um tempinho, a farmácia liga pra gente e fala assim, ó, sua medicação já tá pronta, já pode ser retirada. Aí você vem até aqui pegar a medicação. Né? Paga tudo. Depende do plano de saúde, a medicação fica gratuita ou não. Mas é interessante, né? Porque você não chega na farmácia, ah, eu quero comprar um antibiótico. Não, você já vem na farmácia, o antibiótico já tá pronto pra você. E eles vendem só a quantidade exata que o médico prescreveu, tá? Então, eles põem tudo naqueles potinhos cor de laranja lá, que a gente vê bastante em filmes, né? Só a quantidade exata que foi prescripta. Isso é bom porque não desperdiça, né? Enfim. Vim com a Tati. A Tati já tá se divertindo aí. Não, mas o negócio que eu precisava comprar que é muito caro. O que você quer? Um saponete de rosto. Eu acho que era esse daqui. Bom, vamos ver aqui. Bom, o longo que você entra na loja tem esse corredor imenso aqui, que é tudo de maquiagem, gente. E aqui é interessante você vir com o tempo, olha, porque tem muitos cupons, tá vendo? Então, você tem que ficar estudando. Se você tem o aplicativo da loja, por exemplo, esse aqui, ó. Se você gastar 25 dólares em cosméticos em geral, você ganha 5 dólares pra gastar numa próxima compra. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Toda a sua parte de cosméticos tá dando 5 dólares a cada 25. Então, vale a pena, né, pra quem consome bastante, né, pra quem gosta de fazer as compras. Vale a pena sempre baixar o aplicativo da loja, se cadastrar. Só precisa ter um número de telefone, né, daqui dos Estados Unidos, né, pra se cadastrar. Isso que é o problema, né? Pra turistas, não sei se dá certo. Mas, pra quem mora aqui, e olha, tem bastante coisa linda, né? Essa linha Maybelline eu gosto bastante. E eles separam por linhas, tá vendo? Aqui é o Maybelline, aqui já é Revlon, ó. Nossa, não é pra ver, nossa. Aqui é o Revlon. Eu já tô com bastante maquiagem lá em casa, mais do que dou conta de usar. Mas é interessante, né? E aí vai indo, né? O que mais que a gente tem aqui? Aqui ainda é meio que normal. Acho que toda farmácia, assim, mesmo no Brasil, vende bastante cosméticos, né? Olha as unhas, que bonitinha, gente. Olha essa aqui, toda colorida, que legal. Eu nunca comprei um alicatinho de unha daqui, dos Estados Unidos. Os que eu tenho, eu trouxe tudo do Brasil. Não sei se são bons, viu, gente? Mas, ó. Esse aqui tá saindo, ó. Também tem o cuponzinho, ó. Ele custa R$8,99, mas se você tem o cartãozinho, tem R$3 de desconto. Quando tá Cash Rewards, aí é cupom de desconto mesmo. Então, você vai pagar R$5. Não é que você ganha pra próxima loja, tá? E fica... E ainda participa daqueles... Daquele outro lá, que a gente falou dos R$25, né? Então, se eu gasto... Ó, se eu compro três esmaltes aqui, eu vou ter R$3 de desconto. Não sei se em um teria que ver o cupom. E ainda vou ter aqueles R$5 que volta. Porque se eu comprar três, vai sair mais do que R$25. R$5 é o preço cheio, né? O preço com desconto. Tem um monte de modelo de unhas postiças, gente. Esse aqui eu não sei como funciona. Essas que são retinhas, assim. É diferente, né? Acho que precisa da maquininha, né? Bom, do lado de cá, a gente já tem desodorantes, em geral. Todos eles, você tem que ficar olhando, assim, ó. Porque sempre tem muita oferta. E eles fazem muita promoção de compra um e aí tem promoção no segundo. Por exemplo, esse aqui, se você comprar um, o segundo sai com 50%. E, às vezes, tem compra um e ganha outro, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, custa R$7, não. Custa R$8,49 o preço. Mas, se você tem o cartãozinho da loja, né? O número da loja, você paga só R$7. E, se você comprar dois, você paga R$13. Então, sai R$6,50. De R$8,50, sai R$6,50 se você tem o cartão da loja. E, esses cupons, às vezes, você tem que ficar ativando no aplicativo, tá? Então, tem que ficar esperto nisso. E essas etiquetas laranja aqui, gente, é de liquidação, ó. Isso aqui era uma gilete, que já não tem mais aqui, tá vendo? Mas, essa flamingo aqui, ó, ó, é pra remover pelo facial. Então, deve ser aquelas giletes pequenininhas, ó. Mas, custava R$10, R$9,99 e tava com desconto, tava saindo por R$1. E, ó, acabou tudo. Então, tem muita gente que vem aqui na loja, todo dia, sei lá, não sei quando. Geralmente, acho que é no domingo que lança as ofertas, né? Sempre semanal. E vem comprar essas coisas, né? Porque sai muito em conta. Mas, hoje já é. Hoje é quinta-feira, então, todas as ofertas já se foram, né, gente? As escovas de cabelo. Essas escovas que são muito boas, essas dilatórias, viu, gente? É secador com a escova. É muito prático pra secar o cabelo. Vou mostrar só alguns corredores pra vocês, tá, gente? Esse outro corredor aqui é de cartão. Cartão de aniversário, cartão de Natal, cartão... Aqui manda-se muito cartão, como... Pra qualquer data comemorativa, tá? Então, eles vão até classificando, só. Por exemplo, aqui é anniversary. Anniversary não é aniversário pra nós. Fazer aniversário, tipo assim, de casamento. Não é aniversário de data de nascimento, tá? Muitos cartões, ó. Para minha esposa. Tá vendo, ó? Muito tipo. Aí, depois aqui de aniversário... Aí, aqui tem de encontro, ó. Não sei direito o que é isso aqui, ó. Ah, não. Wedding é casamento, ó. Então, cartão pra casamento. Então, você manda um presente de casamento e manda um cartão junto. Aqui, ó. Felicidades pra nascimento de bebê. Então, você tem cartões relacionados pra nascimento de bebê. Ocasiões especiais. Então, você tem que ir vendo do que se trata cada um aqui, né? Ó, pra chefe. Aqui, agradecimentos. É muito tipo de cartão diferente, né? Aqui, agradecimento. Aqui, é... Get Well, né? Desejou bem pra você. Tipo assim, pra alguém que tá doente, você manda um cartão de conforto, assim. Get Well. Fique bem. Simpatia. Não sei. Aqui, uns pouquinho mais colorido. Ó, aniversário de criança. Tá vendo quantos cartões, gente? É muito engraçado, porque eles têm muitos cartões aqui, viu? E não são baratinhos, ó. Ó, R$2,50 um cartão desse aqui. Aí, se você levar dois, sai dois por cinco. Esse aqui, dois por quatro. Tá vendo aqui? Aqui já é de aniversário mesmo, ó. Birthday já é aniversário mesmo, ó. Então, um monte de cartão de aniversário. E, ó, dos dois lados, gente, ó. É um corredor com os dois lados aqui, ó. De cartão de... De datas comemorativas em geral. Gente, né? Porque no Brasil, a gente não manda cartão, né? E continua, ó. O corredor continua aqui. Tem mais uma parte aqui, ó. Cheia de cartão. Tem o corredor inteiro, da loja toda. Aí, tem bichinho de pelúcia. Agora tá chegando aqui o Valentine Days, que é o dia do amor, dia do amigo aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que você vê aqui, ó, em rosa e vermelho, é relacionado à Valentine Days, né? Que vai ser daqui... É dia 14, daqui duas semanas. Então, ó. Aqui são cartões, mas tudo relacionado à Valentine Days. Aí, aqui também tem papel de presente, ó. Socolinha de presente. Gente, um monte de coisa relacionada a isso. Vamos ver um outro corredor. Aqui já é comida, gente. Comida, assim. É... Guloseimas, tá? Então, tem tudo com até chiclete, chocolate, Tatiana, Newton. Vocês estão bem nesse corredor? Ó, refrigerante vende aqui, ó. O que que é isso aí que você pegou? Esse aqui é um pouquinho saudável ou um pouquinho não saudável. E esse outro aqui é o quê? É um produtor solar. Ah, tá. Vê se tem cupom da Neutrodina também. Eu vou passar a Retinol na cara e eu tenho que passar esse aqui, né? Senão, tá tudo mais chato. Vê se tem cupom. Que esse aqui nós vimos que tem um cupom. 200 dólares. Ah. Foi pra 43. Então, vocês viram, né? Com o plano de saúde, a Tatiana, uma medicação dela lá, né? Você vê como a medicação é cara, né? Ia sair 200 dólares e com o desconto do plano de saúde saiu 47. Continua sendo caro, né? Mas, enfim, deixa eu continuar mostrando um pouco aqui. Então, eu tô mostrando aqui as guloseimas, né? Que é esse departamento e departamento das guloseimas. E ali pra frente tem alguns brinquedos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem umas criancinhas lá? Deixa eu esperar elas saírem. Olha aqui, gente. Quanta coisa relacionada a Valentine Days. Então, ó. Uma caixa de bombom, ó. E é caro, ó. 25 dólares, mas é daquele bombom bélgico, né? Chocolate bélgico. Esse Godaiva aqui é um chocolate muito bom. Ó, tem caixa da Ferreiro Rocher. Então, tudo agora é os mesmos chocolates que vende sempre, só que agora tá numa embalagem toda caprichada, né? Olha esse aqui que bonito. Olha, é... Pecanha, tipo nozes, né? Ó, nozes, caramelo, coberto de chocolate. Ó, esse aqui. Que diferente, gente. A caixa, né? Assim, toda emperequetada. Tem umas caixas bonitas, né? Ó, de tecido essas daqui, gente, ó. Ó, esse aqui tem confetezinho. Essas daqui são um pouquinho menores. Aqui estão saindo R$12,99. Olha quanto de chocolate. E do lado de cá... Ó, aqui tudo chocolate. Do lado de cá tem os bichinhos de pelúcia, né? Que nessa época também vende de monte o bichinho de pelúcia, né? Ó, tem os... Nossa, que macio. Tem uns ursos grandão, assim. Esses daqui estão saindo R$20. Tem os... Os smellos, né? Os squish aqui, ó. Ai, que bonitinho essa corajinha, gente. Esses daqui estão saindo R$14,99. Olha, tem o polvo. Olha que bonitinho. Ops. Olha esse aqui. Bonitinho, né? Parece mais que coisa pra criança do que coisa pra valentines, né? Olha esse gatinho, gente. Olha que coisa mais linda. Adoro essa cor. E esse é aqueles maciozinhos, né? Que é pra você usar e dormir com eles. Ai, aqui tem algumas velas, alguns copos. Ah, esses aqui é de signos, ó. Esse aqui é o desenho da Disney. E esses aqui, ó. Touro, gêmeos, ares, aquário, câncer. E esse aqui é da Disney. Algumas velas também, que acho que é de signos. Olha essa velona aqui. Cheirosa, bonita, né? Tá saindo R$20,00 a vela. Tem uns copos. Olha, gente. Aqui tá escrito um palavrão, tá? É alguém que fez essa graça aqui nos copos. Deixa eu até virar aqui pra não falarem que eu tô fazendo apologia. Mas o copo é bonito, olha. É emborrachado. Esse outro aqui é um monte. Ah, esse aqui já é pra cachorro, gente, ó. Aqueles bichinhos pra cachorro. Mas tá bonitinho, né, ó. Tá saindo R$15,00, R$14,00. É tudo R$99,00 aqui, sabe, gente? No Brasil também é assim, né? Tudo, não sei o quê, R$99,00. Olha que bonitinho. Esse aqui também é pra cachorro, ó. Tem umas coisinhas dentro. Deixa eu ver se se liberou aqui o corredor de brinquedos, que tinha criança aqui. Ah, agora liberou. Então, na farmácia também a gente encontra brinquedos, gente. E vira e mexe tem umas ofertas boas de brinquedos. Não tem muitas opções, mas tem umas coisinhas legais. Olha esse caminhãozinho de bombeiro. Tá saindo R$5,99. Olha esse carro aqui, que legalzinho, né? Esse aqui tá saindo R$11,99. E tem alguns joguinhos, ó. As famosas LOL, né? As caixas bonequinhas surpresa, né? Que é febre, ó. R$5,29. Eu não sei quanto custa essas bonequinhas no Brasil, mas eu lembro que eu tinha uma época que era bem caro isso aqui. A maior tá saindo R$9,99 e a pequenininha, R$5,29. Tem bastante desses brinquedinhos surpresa, né? Ó, aqui também é tudo bolinha surpresa, ó. Tudo brinquedinho surpresa agora, né? Virou moda isso, né? Você pega sem saber direito o que vem dentro. Olha esse aqui. Olha que legal. Eu não sei o que é isso aqui. É um fluff. Mas é macio aqui, ó. A embalagem é macia. É um bonequinho, ó. R$12,99. Olha que olhão grande. Olha o Mário, Tati. Mário. Mário. E é claro que aqui tem também material escolar, né, gente? Canetinha, lápis de cor, né? Um monte de coisa aqui, ó. Não dá uma impressão de que você tá meio com o olho ruim, assim? Nossa, embaçado, né? Nossa. É um 3D? Não, é dor de cabeça. Nossa. Muito ruim. Não sei se no vídeo pegou, mas é muito ruim. Olha que giz de cera, mas esse aqui é como se fosse uma canetinha, né? Pra não quebrar tão fácil. Você tem a embalagemzinha de plástico. Olha, tinta pra colorir. A Tati também gosta das coisas, assim, né, Tati? Eu gosto. Pra mim, a melhor coisa é essa daqui, né? Eu também, olha. A gente precisa comprar essas caixas de lápis de cor, assim, que é mais profissional, ó. Qual? Vai mostrando aí que você gosta, Tati. Essa. Essa. Olha essa aqui também. Olha esse daqui. Olha esse estojo aqui. Ah, mas essa é com ponta dos dois lados. Esse aqui é brilhante no meio e aí fica só em volta, tá vendo? Nossa, que legal. Essa aqui é igual. Essa também? Só que a mais grossa é essa, né? Ah, não, é igual. É que essa aqui tá no lugar errado. Tem mais. Não, essa aqui tá no lugar errado. Eu gosto dessa daqui também. Essa aqui eu tenho, eu tenho várias dessa daqui. Eu preciso experimentar, agora eu tenho um canal de artes, viu, gente? Olha lá o meu canal de artes, hein, gente. Então, eu tô deixando o link aí na descrição. Vão lá conhecer meu canal de artes e lá eu mostro bastante dessas coisas aqui. Então, eu tenho testado todos esses tipos de canetinhas. Inclusive, essa da Tatiana. Um dia eu vou pegar o estojo dela e a gente vai ver todas as canetinhas que ela tem lá e a gente vai testar. Então, corre lá, assiste, ajuda meu canal a tecer. Tá no comecinho, tá novinho. E vocês vão fazer parte dele também, tá bom? Eu nem caneta, eu preciso achar a caneta azul lá em casa. Você gostou de ver um canal de artes, Tati? Tá gostando? Tá gostando. Isso, né? Próximo, a gente vai fazer aquarela. Aquarela. Temos que fazer. Já tem, né? Tem tinta, tem tela, tem um monte de coisa. Tem tudo. Tinta, tela. A gente precisa inventar uma... Papel. Você já usou aquarela, né, Tati? Já. Eu nunca fiz nada com aquarela, assim. A não ser de criança, assim, que você pintava com aquarela. Eu acho... Eu demoro pra acostumar. Tudo eu acho que... É porque a aquarela é muito... Confia no processo. É. Eu vejo, né? Aquele canal que eu assisto lá. Nossa, horrível. É isso aí. Que a menina faz, ela passa, aí ela passa de novo, ela passa de novo, vai consertando. E a ideia da aquarela é que ela fique borradinha também, né? Não, mas você também tem que esperar secar. Eu não sou uma pessoa... São camadas. São camadas, burro. Camadas. Os cebolas têm camadas. Os dogros têm camadas. A aquarela tem camadas. Mas corre lá no meu canal, se inscreve lá também, gente. Me ajuda aí nessa nova empreitada. Bom, gente, mais um corredor, ó. Nesse corredor aqui a gente tem ração de cachorro. Então, por isso que eu falo que é um mini mercado, né? Tudo que você precisar tem aqui. E tem coisas que às vezes é mais barato comprar aqui, justamente por causa dessas coisas de oferta, assim, sabe? Ó, então, aqui também, ó. Se você comprar um, o segundo sai por 50%. Então, comprando dois, você economiza seis dólares. E às vezes tem mais cupons também, né? Aquela coisa de cuponagem, né? Eu vou voltar a fazer os vídeos de cuponagem aí pra vocês aí, gente. Então, ó. Aqui tudo é ração. E do lado de cá, produto de limpeza. Tá vendo? Então, realmente, a farmácia, ela é um mercadinho. Se você... E a vantagem da farmácia em relação ao mercado é que aqui é mais rápido de comprar. Você entra aqui, pega um negócio e sai. No mercado, sempre tem aquela coisa que você tem que achar onde tá o lugar. É tudo muito grande, né? Os mercados. Você não consegue achar aqui. Não, é super rapidinho. Você precisa de um negócio... Em vez de ir até o mercado, você vem aqui que é mais rápido, tá? Cheira aí. Nossa, cheira de borracha perfumada? Cheira de babalum um pouco, assim, não é? Não sei, mas lembra também aquelas borracha perfumada que a gente tinha de criança, assim? É, aquele negócio que você passa e... Mas o que que é? Shampoo? É shampoo. É, Tati. A gente fica doido nessas farmácias aqui. Vamos ver o que mais. Aqui também, ó. Tudo produto de limpeza. Aqui a parte dos perfuminhos, né? Vocês viram que outro dia eu coloquei esses daqui na tomada, né? Ó, esses daqui é aquele que eu falei que é duplo, né? Que eu tenho lá uma tomadinha, mas precisaria comprar um desse aqui. E as velas, né, gente? Todo lugar que você vai aqui nos Estados Unidos tem vela, tá? Então, aqui, ó, também vale a pena vir procurar, ó, aqui, por exemplo, ó. Tá uma vela na oferta, tá vendo, ó? E acaba valendo a pena, tá? Metade do preço, né? É que eu tô com bastante coisa. Hoje eu não vim comprar nada, só tô filmando pra vocês. Nós viemos comprar os remédios, né? E a Tante já pegou, já pagou lá. E resolvi mostrar um pouquinho pra vocês da farmácia. Aqui é farmácia mesmo, ó, gente. First ID, aí é os primeiros socorros. Então, aqui tem um monte de pomadinha, um monte de coisa. Band-aid e tudo mais. Aqui. Aqui tem mais brinquedos, gente. Não sei por que esses brinquedos estão separados dos outros lá. Né? Tem um outro corredor com esses brinquedinhos aqui. Aqui já tá mais relacionado a Disney, né? Vocês eram um departamentozinho de Disney. Olha um helicóptero. Uns helicópteros com a carinha dos personagens. Mais bichinho de pelúcia. Tem até mala, gente, ó. Olha que malona chique, amarelona. Então, temos até mala. Qual que é o preço das malas? As malas... Mala geralmente é caro, né, gente? Ó, 210, 209 dólares, né? Mala não tem jeito, é uma coisa cara. Mas são malas de marca, de boa qualidade. É verdade, tá? Capa de chuva. Aqui vende muito. Todo lugar vende isso aqui, gente. Principalmente por causa dos parques, sabe? Então, todo mundo que vem com as crianças que vai no parque, leva a capa de chuva. Porque às vezes cai aquela chuva de uma hora pra outra. Aí, bota a capinha e as crianças continuam brincando na chuva, né? Ó, mais brinquedos. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante por aqui. Umas coisas de jardinagem aqui, ó, gente. É pra você pôr no jardim, ó. Uma pedra, ó, um gnomo. Tudo isso aqui é pra pôr no jardim. Olha que bonitinho, ó. Pazinha aqui, ó. Um kit de pazinha, ó. R$14,99. Olha esse aqui que bonitinho também, ó. Pra você pôr os temperinhos, ó. Esse aqui é manjericão, salsinha, coentro e hortelã. Aí você faz o seu jardinzinho, põe as sementinhas e põe as plaquinhas. Bonitinho, né? Protetor solar. Aqui é normal. Vamos ver aqui mais. Alguma coisa diferente aqui na farmácia. Aqui é um corredor normal, ó. Aqui tem pasta de dente, escova de dente. Ah, aqui também acho que é uma coisa diferente de farmácia, ó. Aqui a gente tem um mercadinho mesmo, ó. Então você tem aqui, ó. Molho de tomate, macarrão, pimenta, Do lado de cá, descartáveis, ó. Prato, saquinho plástico, saco de lixo, papel higiênico, papel toalha, bolo, café. Olha quanta coisa aqui. E cereais, né? Cereais também, preciso um dia ir no Almagia só pra mostrar cereal pra vocês. Porque aqui eles têm muita variedade de cereal. É incrível. E aí eu ia comprar uns diferentes pra provar, porque também tem muita coisa diferente. Então, normal. Aqui barrinha de cereal, barrinha de cereal, acho que tem, né, nas farmácias normais. Também, ó, nesse departamento aqui, você pode imprimir fotografia, tá? Então você vem com as tuas fotos ali, ali tem um computador, você baixa tudo lá, manda imprimir no tamanho que você quer. E eles vendem também porta-retrato, esse monte de coisa aqui. Então esse departamento é legal, se você quiser imprimir algumas fotos. Aqui, ó. Isso, aposto que não tem no Brasil, né? Você pode comprar bebida alcoólica na farmácia, né? Então temos vinhos, temos essas bebidas aqui, que eu nem sei o que que é. Acho que é vinho também, né? Vinho. Vinho enlatado, nunca vi isso. Primeiro. Aqui temos mais salgadinhos, sucos. E olha, o preço do vinho aqui é uma garrafa simples, ó. Também é um pé. Esse é bom. Ó, R$5,99 uma garrafa, se você levar duas, sai duas por onze. Qual? Esse. Moscato, né? Vinho docinho, né? Bem docinho. Esse aqui também, ó, é de pêssego. Esse aqui deve ser gostoso também. Sim. Aí tem as bebidas alcoólicas. Aqui, gente, esse daqui é uns pozinhos que eles usam aqui pra colocar na... fazer suquinho na água. É muito comum também. Em vez de beber água, o pessoal joga esses pozinhos dentro da garrafinha, chacoalha e bebe água. É suco, né? Igual suco que a gente tem no Brasil lá, que eles têm bastante. E aqui eles fazem o sabor das balas, né? Ó, esse aqui, daquelas Skittles. Isso aqui também é bala, ó. Então, sabor de bala. Ó, esse aqui é sabor de fanta laranja, fanta uva, fanta limão. Essa marca aqui é fanta laranja, é a suquita, né? Que a gente tem no Brasil, suquita. Refrigerantes também temos aqui. E copos. Copos também, qualquer lugar que você vai, existe copos, né, Tatiana? O copos da moda, né? Que são esses gordinhos com a parte de baixo magrinha. As canequinhas, copos de plástico. Gente, isso aqui, todo lugar que você vai, vende copo assim. É muito engraçado. E aqui, aí aqui já é remédio mesmo, gente, ó. Os remédios que não precisam de receita médica, tá? Então, remédio pra dor de cabeça, remédio pra xarope, tá vendo? Remédio pra gripe, xarope. Aqui também, ó, pra tosse, pra dor muscular. Então, remédios que você não precisa de receita médica, vende aqui. E ali, ó, onde tá escrito pharmacy, ali é onde você pega os remédios com receita médica, tá? Inclusive, gente, vocês tão vendo ali no fundo que tem um carro, uma janela e um carro? Eles têm drive-thru, tá? Então, quando você só vem pra pegar uma prescription, né, um remédio que eles já te ligaram e a receita tá pronta, você passa ali, ó, de carro, do lado de fora, naquela janela, mostra lá o documento, paga ali e leva o remédio. Você nem precisa descer do carro. É diferente, né, daqui nos Estados Unidos, você tem todas as farmácias, essas redes grandes, tem o drive-thru. É só pra remédio, tá? Não é um drive-thru pra você comprar coisas em geral. É só pra remédio. Enfim, aqui são vitaminas. Vitaminas também, gente. Ó, dois corredores enormes, é, os dois lados da prateleira, porque aqui você tem vitamina pra tudo quanto é tipo. Se você senta e começar a tomar cada suplemento desse, desculpa pra que você faz, pra que que serve, acho que você não precisa mais nem comer comida, você só topa vitamina aqui porque tem de monte. E olha aqui as promoções que eu falei, ó. Essas daqui que tá tudo escrito free, 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 na verdade é, compre um e ganhe um de graça, tá vendo? Então, ó, por exemplo, esse aqui, ó, melatonina, que é, né, pra ajudar a dormir. Custa 20 dólares, mas você compra um e leva outro. Então, 20 dólares são dois tubinhos, tá? Todos esses daqui quando tá o free, é, ó, tá escrito aqui no detalhe, ó. Ops. Ó, compre um, buy one, por 12,99, né, que é esse preço, e get one free. Então, você compra um e leva outro de graça. Todos esses daqui tão tudo na promoção. Isso é normal aqui, ó. E tem esses quando é a chiquita laranja, aí é uma super promoção, ó. A melatonina tá saindo por 3,50, tá vendo? Ah, não, tá saindo por 11,49. De 14, você tá saindo por 11. Não é uma promoção tão grande quanto as outras que a gente viu, né? Mas todos os laranjinhas, assim, que estão em destaque, é porque tá na promoção. E olha tudo quanto é tipo de vitamina, gente. Vitamina, suplemento, etc. Tudo isso aqui, você não precisa de receita médica, tá? Tudo que tá na prateleira, você pode pegar e comprar. E aqui na geladeira, gente, a gente tem, ó, sorvete, pizza. Conforme eu vou entrando, ele vai mostrando o que tem em cada geladeira, tá vendo, ó? Tá vendo que tá ali que tá escrito pizza? Quando eu vou na frente, ó, ela percebe, aí ela mostra o que tem na frente. Então, você sabe que aqui tem esses alimentos aqui. Então, é tudo congelados, ó, aqui é comida, aqui isso é pizza, aqui é cerveja, ó, todas essas cervejas. Tá vendo? E você vai indo, ó. Tudo isso aqui é geladeira e congelados. Pão também, a gente tem na farmácia, ó. E por fim, a gente tem aqui essa parte de eletrônicos, ó. Tudo quanto é tipo de fone de ouvido. Você já tá se divertindo aí, né, Nelto? Tudo quanto é tipo de cabos, ó, também, de celulares e tudo mais. o que que são esses cartões? bateria aqui, Nelto? Você conhece essa aqui, ó? Hã? Essa bateria? Pra que que serve? Eu nunca vi, né? Mas é uma bateria também, né? Redondinha. Bem pequenininha essa aqui. Ah, é bateria. Ah, é normal. É só uma etiquetinha, né? É. É igual essas daqui, né? Só vem com uma etiquetinha pra facilitar o... É, pra não descansar as coisas, né? Ah, você gira assim e vai pegando só o que você quer. Você vai gostar, né? Foi. Tudo quanto é bateria, ó. Pilhas. Ali são revistas. Salgadinhos. Ou seja, a farmácia, ela é o que a gente chama aí no Brasil de mercadinho, né? Aqui são as farmácias. Então, além do mercadinho, vende também remédio. É... No Brasil, começou... Pelo menos em São Paulo, eu lembro que começou a aparecer bastante esses mercadinhos, né? Em vez de ter as redes grandes pro mercado, o Carrefour, o Pão de Açúcar, todos eles começaram a... a criar umas lojas pequenas, né? Porque no dia a dia, quando você quer comprar só uma coisa, ir num mercado longe, que você vai pegar uma filha e tudo mais, acaba sendo ruim, né? Então, assim, pra economizar 30 centavos, você quer comprar só uma coisa, não vale a pena você ir num lugar grande que você vai perder muito tempo. Então, essa é a função da farmácia, né? Quando você quer comprar uma coisinha ou outra, você vem na farmácia. Não vai ficar perdendo um tempão indo no mercado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quis mostrar um pouquinho como que é uma farmácia aqui nos Estados Unidos. É... lembra também de ir conhecer o meu novo canal, gente, já vai lá, assiste um vídeo, deixa um like e deixa um like nesse vídeo também. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreve nesse canal, se inscreve no outro canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto